Hoje em dia, fazer uma ligação é algo tão corriqueiro que chega a ser banal. Basta pegar o celular e em poucos segundos você tá conectado com o mundo. Mas nem sempre foi assim. E existiram alguns personagens que foram fundamentais para que hoje pudéssemos desfrutar dessa comunidade. Um deles, sem dúvidas, está marcado na memória local. O episódio de hoje falará sobre Ardinal Ribas, responsável pela famosa Sociedade Telefônica do Paraná. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Nascido em Castro no ano de 1920, Ardinal Ribas foi garimpeiro. Com espírito aventureiro e disposto a enfrentar grandes desafios, ainda jovem, iniciou os trabalhos como instalador de cabos na antiga Companhia Telefônica Nacional. Com capacidades administrativas fora da média, em pouco tempo tornou-se gerente dessa empresa. Mas o pico de seu empreendedorismo se deu em 1953, quando, ao lado de mais cinco sócios, adquiriu a Sociedade Telefônica do Paraná S.A., aqui em Maringá. Três anos depois, Ardinal Ribas trouxe toda a sua família para morar na nova cidade. E é neste ponto que o seu pioneirismo nas telecomunicações ficaram marcados para sempre por aqui. Até aquele momento, fazer ligações era um processo que demandava paciência e tempo. Era preciso solicitar com antecedência o pedido para uma telefonista, que ia tentando, até que fosse possível, conectar com o número desejado. Havia uma estrutura muito precária, mas isso mudaria por meio de Ardinal Ribas. A instituição da telefonia automática em Maringá foi um marco na história do Paraná. Em 1955, o município foi o primeiro do Estado a receber a benfeitoria. Apesar de algumas críticas quanto ao formato de comercialização do sistema, aos poucos, os cidadãos se deram por satisfeitos, visto que não era mais necessário a presença da telefonista. A partir de então, cada um pôde realizar as próprias chamadas pelo telefone a disco, diretamente de suas empresas ou residências. Ardinal Ribas ainda compôs o grupo de sócios majoritários do impresso O Jornal de Maringá, além de fundar o time de futebol amador chamado Telefônica Esporte Clube. O campo dessa equipe ficava às margens da Avenida Tuiuti, onde décadas depois seria construído o Mercadorama. Na comunidade, ainda participou de diversas entidades. Foi presidente do Grêmio Esportivo Maringá e vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol. Ao lado de outras personalidades, foi um dos responsáveis pela implantação da Faculdade de Direito de Maringá, uma das instituições de ensino que daria base para a Constituição da UEM anos depois. Ei, você está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade? Então aproveite para se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder as próximas novidades, combinado? Em 1967, a sociedade telefônica foi incorporada pela Telepar, a Companhia de Telecomunicações do Paraná. A partir disso, Ribas compôs o cenário político como figura pujante e crítica. Primeiro, candidatou-se à Prefeitura de Maringá em 1968, mas foi derrotado pelo advogado Adriano José Valente. Na época, ficou em último, atrás de outro concorrente, o promotor público João Paulino Vieira Filho, contabilizando apenas 1.044 votos. Nas eleições para a presidência da então Associação Comercial e Industrial de Maringá, a ASSIM, ocorridas no final de 1969, Ardinal Ribas fez bate-chapa contra o empresário Ubirajara de Araújo Pismel. Também não venceu. Vale lembrar que Ribas havia sido confrontado pela Associação Comercial em algumas oportunidades. Em outubro de 1953, por exemplo, o empresário teve o seu pedido para ingressar na entidade negado, pois havia dúvidas quanto à idoneidade de sua empresa telefônica. Ocorre que havia muitos atrasos nas entregas das linhas comercializadas, e isso causou prejuízos aos consumidores. Mais tarde, em 1962, Ardinal Ribas passou a integrar a gestão da entidade como membro do Conselho Deliberativo. Mesmo assim, não passou imune a novos questionamentos. Como concessionária do município, a Sociedade Telefônica do Paraná foi pressionada pela classe empresarial para melhorar os serviços contratados e entregues com deficiência para boa parte de seus usuários. Nas reuniões, segundo as atas da ASSIM, Ardinal Ribas, às vezes, pessoalmente, prestava esclarecimentos, mas não dava soluções efetivas. Esse contexto nos dá pistas que podem indicar as razões que o fizeram disputar as eleições para a presidência da ASSIM. No entanto, de forma impressionante, mesmo que ele tenha perdido nessas oportunidades anteriores, em 1970, Ardinal Ribas se consagrou como o terceiro deputado federal mais votado do Paraná, com mais de 40 mil votos. Aquele também foi o momento da maior bancada maningaense composta na Câmara Federal. Ao lado de Ardinal Ribas, estiveram Arid Lima, Túlio Vargas e Silvio Barros. Apesar de integrar a coligação da Arena, a Aliança Renovadora Nacional, vinculada ao governo da época, não compactuava das opiniões da ditadura civil-militar. Geralmente, questionava projetos impostos pelo governo. Uma das críticas mais polêmicas envolvendo Ribas foi o pedido de abertura de CPI para averiguar os gastos da seleção brasileira durante a participação na Copa do Mundo de 1970. Em 73, devido a um infarto, Ardinal Ribas morreu no final de seu primeiro mandato na Câmara Federal. Por conta de seus feitos, muitas cidades do Paraná emprestam o seu nome para vias e prédios públicos. Quanto ao sistema de telefonia, nos anos 1970, o controle acionário da estatal paranaense foi transferido para a Telecomunicações Brasileiras S.A., momento pelo qual houve muitos aprimoramentos. No início da madrugada de 15 de novembro de 1975, por exemplo, o sistema telefônico de Maringá foi modernizado. Com a mudança, todos os números da cidade passaram a ter seis dígitos na época, quando o algarismo 2 foi substituído por 22. Outras melhorias foram incorporadas. Entre elas estava o telefone de teclado e a discagem direta internacional. Quanto ao primeiro sistema, Maringá se tornou a terceira cidade do país a contar com a tecnologia. Acerca das ligações internacionais diretas, o DDI, a cidade foi classificada como a primeira do interior do Brasil a possuir tal possibilidade. A partir disso, a Telepar inaugurou oficialmente sua nova central telefônica em Maringá no dia 27 de novembro daquele mesmo ano, na Avenida Erval, onde funcionou anos antes a Sociedade Telefônica de Ardinal Ribas. A cerimônia contou com a presença do presidente da Telebrás, o general José Antônio de Anle Castro e Silva, do presidente da Telepar, Renato Johnson, e dos secretários de Estado, Túlio Vargas e Noel Lobo Guimarães. Além do então prefeito, Silvio Barros, que fez uma ligação teste para o então governador do Paraná, Jaime Canet Jr. Em 11 de fevereiro de 1977, foi inaugurado o sistema de discagem direta à distância, o DDD, em telefones públicos de Maringá. A cidade foi a primeira do Brasil a contar com o serviço. O então prefeito João Paulino fez o primeiro teste naquela oportunidade. Em novembro de 1978, a Telepar começou a instalar novos e modernos orelhões pelas principais ruas e avenidas de Maringá. Aliás, comente aqui se você já usou este tipo de telefone público, o famoso orelhão. Ei, você sabe por que chama discar o número se na verdade a gente digita? Pois é, é que na época que o telefone começou a se popularizar, ele tinha um disco e você de fato fazia a discagem de cada um dos números. Comente aqui se você já utilizou este tipo de aparelho telefônico. A Telecomunicações do Paraná S.A. Telepar foi uma empresa estatal criada pelo ex-governador Ney Braga em 1963. Seu nome original era Companhia de Telecomunicações do Paraná, que posteriormente veio a integrar o grupo Telebrás até a privatização do setor em 1998. A empresa foi absorvida pela Telecentro Sul e a Brasil Telecom, que hoje pertence à Oi, enquanto o sistema de celulares da Telepar foi adquirido pela TIM. Que história, não é mesmo? Houve uma época e muitos vão se lembrar que as linhas telefônicas fixas eram um investimento. Custavam caro e muitos chegavam a alugar a sua titularidade. Os tempos mudam e as tecnologias transformam os nossos hábitos, que geram impactos diretos na economia e em nossa cultura. Se gostou, curta, comente e compartilhe a este vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana um material novo sobre o nosso passado. Há a história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau.